Jorge Rimetian, um grande líder na Argentina ele nos ensinava uma coisa para toda verdade existe uma contra-verdade para dar equilíbrio maturidade não é prevalecer a tua verdade mas justa pôr as suas verdades a outras verdades e andarmos juntos nós temos vários conceitos do que é a igreja alguns grupos hoje se reúnem com base nos ensinos de um pastor lá na China o Watsmani eu tinha esquecido o nome dele o Watsmani ele ensinava sobre relacionamento sobre oração várias coisas mas ele nunca pregou sobre templo sobre igreja quantos sabem que na China até hoje você não pode ter igreja nos dias dos apóstolos no início da igreja era assim também eles não podiam construir igrejas eles estavam debaixo de perseguição então eles não tinham nem expectativa de criar uma estrutura como é que nós conhecemos hoje diz a palavra de Deus lá em Atos 5 e eles perseveravam todos os dias no templo e de casa em casa exaltando o nome de Jesus o que é a igreja para a gente hoje se eu for olhar todos os conceitos que estão na palavra de Deus e omitindo outros quando nós estivermos aqui então de ordenar algum diácono nós vamos julgar a sorte para ver quem é que vai ser ordenado não era assim que era feito lá imagina se tivéssemos de tomar algumas atitudes da conduta de Pedro nós estaríamos comendo com os cristãos e talvez não comendo junto com os cristãos vindo do judaísmo ou vice-versa se eu pegar somente partes das escrituras eu vou criar a minha igreja a minha visão então eu preciso de que? de um todo da palavra de Deus e a palavra de Deus é linda quando fala de igreja ela não está falando das minhas dores igreja não é a experiência da minha dor não é as minhas decepções igreja não é o que o vizinho está fazendo de errado é o que nós estamos construindo de certo igreja não é a minha ideia é a nossa comunhão é a nossa experiência é o que a gente tem dado certo importa que ele cresça que a gente suma completamente eu amo o que a gente tem feito aqui nós não somos traumatizados e eu creio que nós gostamos daquilo que tem acontecido e o bom é que nós temos a consciência que nós podemos melhorar amém agora o que é a igreja para você? o que é a igreja para você Gisele? numa palavra gastar um pouquinho de tempo né o que é a igreja para você? pastorete presença de Deus cristão melha sandra scott dali murilo fala marina lucy tony débora família marilena um jovem bruninha amor o que mais? quem pensa uma coisa diferente? fala bela paciência alegria quem tem uma palavra diferente das que foi dita? comunidade responsabilidade hope esperança um último fala Lu fala Isaac awesome service tá bom olha só tem muito mais coisas para falar aqui que é igreja né eu vou pegar uma das coisas que vocês falaram entende? vamos falar que suporte suporte sozinho gente é frágil pegar mais uma a alegria sozinha é frágil agora quando nós temos toda essa estrutura junta você quer tentar? ele pode até conseguir vem cá tentar Isaac vê se você consegue tudo junto tudo junto não? quer Bianca tentar? vem pode vem vamos lá quando estão entendendo qualquer um desses pontos sozinhos é frágil mas quando nós colocamos tudo junto não se romperá muitas das vezes você tem um desses aspectos de igreja olha quantos que nós precisamos então não adianta eu pegar uma parte e dizer que isso aqui é igreja não é uma parte da igreja que nós precisamos é de toda a estrutura junta cada um fazendo a sua parte cada um sendo uma folhinha dessa para que a gente possa ser indivisível forte tem a sua parte aquilo que você gosta somado a tantas partes um dos livros que mais me impressionou é o supremo propósito esse estudo ele foi feito pela editora Elo que não existe mais e o autor ele fala uma historinha e eu já estou terminando ele fala de que pegaram um elefante e levaram a noite para uma cidade e colocaram dentro de um grande galpão e ninguém conhecia ninguém conhecia o que era elefante e apagaram a luz daquele local e as pessoas tinham que entrar lá apalpar o elefante e dizer o que era o elefante e eles tinham que descrever o que era o elefante e alguém entrou apalpou nas suas pernas a mata e falou que o elefante era como uma torre uma coluna como uma coluna alguém chegou apalpou suas orelhas e falou que o elefante era um grande abano alguém veio e colocou a mão na sua tromba e o tromba parecia um cano flexível algum chegou na sua beirada na sua seu lado apalpou e disse que o elefante era como uma grande murada cada um estava descrevendo a sua percepção e não a totalidade do que era há muita gente simplesmente falando que a igreja é a sua percepção pessoal e não a totalidade do que é a igreja a igreja é tudo isso que nós escrevemos e um pouco mais mas o mais importante igreja é vidas transformadas por Jesus onde estiver dois ou três em meu nome ali eu estarei como é difícil você celebrar Jesus com cânticos com hinos com cânticos espirituais com canções dentro de um restaurante dentro de um trem dentro de um trem você até pode colocá-la no seu ouvido e even por em seu ouvido celebrar e celebrar mas como é bom a comunhão dos santos como é bom a celebrar o nome de Jesus e celebrar o nome de Jesus por isso que nós vemos neste lugar para celebrar o nome de Jesus amém e aqui você usar uma das partes daquilo que você pensa de igreja e a gente unidos a gente é forte muito forte amém Deus nos abençoe neste dia vamos ficar de pé amém 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 Obrigado.